Estresse de fim do ano, quem é que não tem, né? Tá na hora de você tirar esse estresse com a Drica Marques. Explica pra eles de casa, Thay, quais os benefícios dessa massagem aqui? Ela promove um relaxamento profundo, ela também ajuda a equilibrar os chakras, então assim, o emocional fica bem equilibrado. Certo, isso tudo a gente encontra aqui na Drica Marques Cabelo Estética, né? Aham. Telefone é 34336618, lide e agende a sua avaliação.